Olá, vamos aos destaques da tarde desta quinta-feira, 30 de novembro. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou hoje mudanças na aplicação da lei Rouanet. Foram retirados ao todo 63 artigos da lei anterior. De acordo com o Ministério, as medidas têm como objetivo desburocratizar a legislação e permitir que os projetos sejam distribuídos por todo o território nacional e não apenas na região sudeste, onde eles estão concentrados. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou hoje que não há votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência. Maia disse ainda que só vai colocar a reforma na pauta de votação da Câmara neste ano quando o cenário mudar. São necessários 308 votos dos 513 deputados para que as mudanças na aposentadoria sejam aprovadas no plenário da Casa. A reforma da Previdência é uma das principais bandeiras do governo do presidente Michel Temer. O WhatsApp ficou instável nesta quinta-feira. Usuários de diversos países relataram problemas com o aplicativo de mensagens, entre eles cidadãos do México, Chile e Suíça, além do Brasil. Por causa do problema, não era possível enviar nem receber mensagens. E no cenário internacional, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, pediu à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que suspenda o convite de visita feito ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em um comunicado oficial, Khan afirmou que qualquer visita oficial de Trump à Grã-Bretanha não será bem-vinda. A crise entre o republicano e May começou depois que o presidente norte-americano republicou no Twitter vídeos anti-islâmicos que foram divulgados por um grupo de extrema-direita. O Reino Unido criticou os posts sob o argumento de que o conteúdo das publicações vai contra os valores britânicos de decência, tolerância e respeito. O republicano respondeu dizendo que May deveria se concentrar no terrorismo que assola o território e não nele. O giro fica por aqui, mas você encontra outras notícias em veja.com.